O que eu vou falar é o tema abrangente, que é o que tem de pesquisa. A questão árvore a gente colocou por uma proposta de trazer de volta o que viu lá, mas na verdade não é só árvore, é uma construção de anos de pesquisa em vários lugares, não só na árvore, agora o mês passado teve o congresso de genética ocular, que foi na Alemanha. Então, a cada evento desse é uma coisinha que avança ali, a outra que avança acolá. Nem sempre vocês conseguem perceber a vantagem de cada um desses avanços individualmente, mas é uma pedrinha que move na direção de a gente ter um tratamento. Se a gente for olhar para trás, nas primeiras palestras, a gente não falava de tratamento, a gente falava do diagnóstico, a gente ficava só tentando ensinar alguma coisa dos padrões de herança, fazia uma palestra da parte clínica, e a gente lutando lá para fazer a genotipagem. Então, hoje a genotipagem ainda é cara, mas ela já é uma realidade. Muitos aqui nessa sala já sabem qual é o gene envolvido e a gente consegue ter uma conversa já com o que está acontecendo de pesquisa sobre aquele gene. Então, eu vou trazer mais para vocês uma ideia de como a gente está movendo cada uma dessas pedrinhas no sentido de chegar no tratamento. Então, o bom agora é que é um trabalho de grupo e a gente vai levando como se fosse lá uma boiada, você vai cercando o boi por aqui, põe um mais para lá e faz todos eles andarem. E aí vai a questão como se fossem todos os genes, um anda um pouquinho mais, o outro está mais para trás, mas a gente vai fazendo o conjunto das distrofias andarem no rumo que a gente quer que todas andem chegando aí para o tratamento. Então, isso que eu comentei inicialmente, da formação de um centro brasileiro de referência em doença hereditária da retina, é uma forma de acelerar esse processo e trabalhar em conjunto. E aí entram vários parceiros. Quer dizer, a gente já mistura aqui o Unifesp com o Instituto de Genética, que às vezes a gente, por exemplo, na coreoderemia, muitos dos pacientes eram identificados no Instituto de Genética, mas aí na hora da pesquisa, a pesquisa era feita aqui na Unifesp, então entram vários parceiros aí nessa história e a gente tenta tirar os pontos positivos de estar dentro de uma universidade, conseguir ter um protocolo aprovado por um comitê de ética e que essa pesquisa consiga ser realizada, seja viabilizada. Agora a gente está trazendo o Einstein para essa parceria, no momento em que a gente busca já fazer as primeiras terapias gênicas cirúrgicas, então a gente tentou estruturar de uma forma maior esse grupo. Então as parcerias são super importantes, vocês viram aqui, eu falei várias vezes a respeito do Laboratório de Genética do Casey Eye Institute, que foi bem parceiro na época que a gente não tinha a genotipagem aqui no Brasil, depois a Mendelix, como um laboratório que trabalha, parceiro da gente, porque o Fernando Koch trabalhava comigo lá desde a época do Johns Hopkins, então a gente vem trazendo pessoas no grupo. Agora o Casey Eye Institute em Portland de novo, ajudando na formação da equipe que está aqui comigo, a doutora Mariana Valim esteve lá, o doutor Uber está lá no momento, ele vai voltar e vai fazer parte da equipe cirúrgica junto com o doutor André Maia, então essa parceria é super importante, a gente está trabalhando aí para outras pessoas poderem ter essa oportunidade. Também no Bascom Palmer, em Miami, uma parceria com o doutor Byron Lang, que é outro, outra pessoa que também está nas pesquisas, que eles chamam de investigadores principais, então, exemplificando de novo a coreoderemia, aquele estudo de... Olha o trem aí, quem falar tanto de trem chegou! Essa parceria também ajuda, vai ter uma médica que vai para lá, a gente formou um grupo pan-americano de estudos das terapias e junta vários médicos, pesquisadores, principais investigadores, então vai ser agora, ainda no mês de outubro, essa reunião. Então, no grupo dos pacientes, a gente teve aquela iniciativa o ano passado, acho que foi esse ano, né? O ano passado. O ano passado, que foi o grupo da América Latina, né? Então, tudo se move meio em conjunto, porque realmente a gente precisa de iniciativas conjuntas acontecendo. Uma parceria com o Johns Hopkins, né? Tem um bioinformata brasileiro que está lá, né? Trabalhando diretamente com a Fabi, tem alguns papers que a gente está estudando e que tem envolvimento dele lá, né? Então, quando a gente vai para um congresso internacional, como a Árvore, é o momento de encontrar todos esses parceiros que estão em vários lugares. Então, não é só o que é apresentado, mas é a troca. E está presente nisso há muito tempo. A doutora Mariana foi em alguns comigo, a Fabiana foi em outro, né? A doutora Mariana. Então, é importante ter essa internacionalização do grupo para que a gente seja parte desses estudos multicêntricos internacionais. A gente coloque o Brasil como um centro de pesquisa nisso. Então, esse momento é bem importante. A gente conversa com vários laboratórios de todas essas pesquisas que eles falaram, né? A gente teve reunião com o Prochiar, com a Editas. Novart já é parceiro há muito tempo. Desde a época que a terapia gênica estava dentro da SPARC, né? Então, isso facilita muito essa troca, né? E agora trazer isso para o Brasil e organizar isso aqui no Brasil. Então, esse grupo de estudo, esse centro de referência, ele tem como foco o diagnóstico, né? Que vocês precisam do diagnóstico correto. Nem sempre as pessoas têm esse diagnóstico feito com a precisão necessária, né? Quando vem alguém, às vezes, falar, eu tenho distrofia tapeto retiniana. Eu falei, meu Deus do céu! Esse foi examinado por um médico que deve ter mais ou menos uns 80 anos. Porque esse é um nome que já não se usa mais há muito tempo, né? Então, a gente precisa saber qual que é o tipo, precisa saber qual que é o gene, né? Precisa da segregação também, que já foi mostrada aqui a importância dela. Porque a gente precisa de uma certeza maior. A gente faz aqui várias pesquisas que fazem correlação da parte clínica com a parte genética. Na época da tese da doutora Mariana, vocês participaram bastante daquele estudo dos alelos complexos, que a gente estava tentando entender como que a pessoa tinha a doença, mas um tinha três mutações, o outro tinha quatro mutações. Então, é sempre tentar desembaralhar o que a gente vê com a clínica e com a genotipagem em busca desse diagnóstico de certeza. E essa frente também dos testes clínicos, que é começando a gente... O primeiro estudo que a gente teve foi o NIT, que foi o estudo de história natural da coroideremia. Agora a gente já está passando para a fase STAR. Já três pacientes já viajaram para os Estados Unidos para essa fase STAR. Tem um que nesse momento está nos Estados Unidos. Então, a gente começa a ter esse movimento de passar para essa fase de cirurgia. Quem participa desse tipo de estudo tem, inclusive, a viagem paga dentro do estudo. Então, são oportunidades para os pacientes ter essa participação desde a fase inicial. É bem complicado para o paciente, mas é uma forma de ter um acesso e de a gente tentando contribuir para o desenvolvimento dessas pesquisas. A gente tem uma lista de pesquisas bem grande aqui. Uma nova, que a gente não falou ainda para ninguém, que vai provavelmente começar, ainda vai ter toda a submissão para comitê de ética. Tudo é um estudo de história natural para o gene EYS. Tem um estudo de história natural junto com aquele grupo internacional do CRB1, que também deve ocorrer nos próximos anos. Para o Usher, a gente teria que ter iniciativas para buscar aquelas mutações que não são encontradas. Porque a gente tem várias... Foi falado aqui que o teste genético muitas vezes dá negativo. Então, a gente tem algumas estratégias de pesquisa, que é tentar achar qual a causa das pessoas que têm o teste negativo. A gente teve essa iniciativa para a StarCard recentemente, que teriam sido os pacientes que eram negativos da tese da doutora Mariana. A gente conseguiu positivar alguns testes. Mas isso tem que ser feito também para o CEPI 290 e para o Usher 2A, porque a gente sabe que tem coisa que está sendo perdida e a gente agora mais ou menos tem uma ideia de onde procurar. Dentro ainda da iniciativa do Stargate, a gente tem uma perspectiva de entender uns quadros que a gente chamou de Stargate-like. Quer dizer, é parecido com o Stargate, mas não é Stargate. Então, por que é parecido? E a gente está encontrando alguns casos muito diferentes que têm clínicas parecidas, mas causadas por outros genes que não o ABCA4. Então, tem bastante estudo aí nessa área, que é uma área que é da parte clínica. A gente não está estudando tratamento. E a gente está fazendo uma coisa que se chama correlação genético-clínica, que é a causa molecular e o que eu acho na clínica. Tiveram algumas publicações. Uma do PRPH2, da doutora Mariana Mattioli. Tem uma de doença de Bietti, que está em estudo, está em fase de escrita, de publicação. E é onde a gente até vê, por exemplo, na árvore, eu vi um grupo do Japão com casos de distrofia de Bietti. E a gente vê na nossa casuística várias pessoas com sobrenomes, com descendência japonesa aqui. Então, até falar, essa turma aqui entrou no Kasato Maru, que foi aquele navio lá que sai do Japão em 1908 e atracou aqui. Quer dizer, veio a mutação, veio aparecer aqui de novo. Então, a hora que você vê uma população japonesa com essa mutação prevalente, provavelmente no Japão vai ter alguma pesquisa de pré-clínica para um dia virar uma terapia. Então, se a gente está de parceria junto com eles desde o começo, isso vai reverter em benefício para os nossos pacientes, mas vai demorar um pouco. Leber é uma... Até a Fabiana falou aqui que é a doença, que é da tese dela. Então, a gente está estudando muito a doença de Leber recentemente. Não só o RP-MA5, mas todos os genes. Basicamente, a gente acha até que o nome da doença devia trocar. Devia ser distrofia da infância, porque é tão abrangente e mistura tantas doenças que é basicamente o grupo das crianças que têm distrofia. E por que as crianças têm distrofia? Porque são casos graves onde a manifestação ocorre precocemente, porque a alteração naquele gene produz um dano que acaba se manifestando mais precocemente. Mas a gente ainda acaba se referindo a ela como Leber. O laboratório que fez o estudo de coroideremia com a gente tem agora um outro estudo em fase de organização sobre o RP-GR. O RP-GR é uma forma de retinose pigmentar ligada ao X. É uma das formas mais graves de retinose pigmentar. Então, sempre que perguntavam qual gene precisa ser tratado, esse sempre entrava na lista, porque é um dano muito grande para a visão das pessoas. E agora, esse mesmo laboratório tem esse estudo de história natural e vai começar o estudo de impacientes. Vamos ver se a gente consegue trazer para cá, porque é o mesmo grupo que está fazendo outro estudo. Tem também alguns genes que a gente está tentando incluir pessoas, que é o PDE-6A-6B e o RLB-P1-B1, que são iniciativas mais difíceis de a gente ter acesso, porque os locais onde essas pesquisas estão sendo realizadas são únicos e não são assim tão fáceis. Até na Suécia não é tão fácil você ter um acesso ali para a pesquisa naquela área. Mas a gente tem paciente, tem paciente que quer ir. Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa em parceria nessa área. Essa é um pouco mais difícil. Mas a gente tem buscado essas também. Para a doença de Stargat, a doutora Mariana falou aqui do Acucela. A gente teve uma prova da Conep, fim da semana passada, na quinta ou na sexta-feira. Então, preparem-se, que acho que essa semana ou a outra a gente deve mandar qual vai ser a forma de começar esse protocolo. E isso, com certeza, vai deixar os médicos e o grupo muito cheio de trabalho até o fim do ano. A gente vai divulgar dentro do grupo das linhas de comunicação, de WhatsApp, Facebook, sei lá o que vocês quiserem, mas pode ter certeza que a hora que eu falar para um, já vai estar todo mundo sabendo. E a gente vai ter que organizar isso tipo num esquema de multirão, porque Stargat é um grupo numeroso. Então, a gente vai fazer screening em várias pessoas. Ah, assim, quero entrar, quero entrar. Espera aí, calma aí. Como é que a pessoa entra? Existe em pesquisa uma coisa que se chama critério de inclusão e de exclusão. Então, critério de inclusão, a cuidade visual tem que estar melhor do que 20, 200. E aí, só essa fala aqui já deixa muita gente triste. E pior do que 20, 40. Tem que ter um aspecto fundoscópico específico e a pessoa não pode estar usando algumas medicações. Então, esses são os critérios de mais de 18 anos. De 16 a 18, a gente vai discutir o caso. Acima de 18 é o que realmente vai ser incluído. Então, a gente tem que obedecer isso. Não é que a gente coloca quem a gente quer. E as pessoas vão estar distribuídas em três grupos. Um grupo vai usar placebo. Placebo é um remédio igualzinho ao remédio que está sendo estudado. E os outros dois grupos vão receber a medicação em duas doses. Uma dose mais baixa e uma dose mais alta. Então, eu estou explicando para vocês, para vocês verem a dificuldade que é participar como paciente de um estudo clínico. Eu queria ressaltar essa questão de que é difícil você participar. Quer dizer, é um envolvimento, é um desgaste. É uma contribuição para o desenvolvimento da pesquisa. Nesse caso, essa medicação vai interferir no ciclo da vitamina A. Mas é pesquisa. A gente não sabe se aquilo lá vai dar certo. A gente pode fazer tudo isso e depois descobrir que não é por aí. Que não teve efeito. Ao mesmo tempo, como a doutora Mariana mostrou, vão ter outras pesquisas acontecendo para a doença de Stargardt. A gente não sabe qual vai dar certo. Torço para que as três dê certo, para a gente poder até escolher qual remédio a gente vai indicar para cada pessoa. Mas, no momento, é nesse ponto que a gente está. Então, isso de fazer genética ocular, a cada vez que eu subo aqui, eu já mudei o que eu fazia a vez passada. Tanto na parte de teste genético, como de estudo, como da forma de pensar. Daqui a pouco aparece um resultado do estudo. Ah, esse estudo aqui não deu certo, apareceu outro melhor. Esqueci tudo aquilo que eu falei lá, já estou falando do outro. A gente tem aqui que está sempre direcionando o grupo para o que a gente tem de melhor perspectiva. O que é a pesquisa melhor. E a gente vai construindo esse conhecimento. Na época que a gente estudou, que apareceram várias medicações para tratar DMRI, foi o momento que a gente estava estudando uma droga que chamava macugem, saiu o avastim, depois saiu o lucente, depois saiu a ili, o coitado do macugem ficou enterrado lá, ninguém mais fala nele. Então, espero que aconteça isso, que a gente só tenha perspectivas melhores. E uma coisa que eu posso garantir para vocês é que o que eu estou vendo na árvore é exponencial. Cada vez mais, ficando até difícil acompanhar tudo o que está acontecendo de tanta pesquisa, e pesquisa ainda para clinical trial, e laboratório lançando clinical trial, pesquisando já uma molécula para pessoas. Bom, nessa questão aqui de médicos atendendo, fazendo parte desse grupo, as doutoras até já se identificaram, que a gente tem aqui a sucursal Rio de Janeiro. Aliás, até a mãe da doutora, Olivia, fez estágio comigo. Bem bonito isso. Segunda geração de estagiário. Está pegando mal, Olivia. Ela também é médica lá no Rio. Já a segunda, a Rebeca também vem do Rio. E a Mariana vai e volta para Curitiba. Ela é originalmente de Curitiba, atende lá e atende aqui. Então, tem aí uma rede de pessoas. E eu vou apresentar algumas outras pessoas aqui do time. A Thais, que está ali atrás, ela não falou. Ela está quietinha ali atrás. São José do Rio Preto. Quem for da área, precisar de um contato, São José do Rio Preto está representado ali atrás. A doutora Bruna Marianelli está lá no Espírito Santo. Aqui, a gente também tem no grupo a psicóloga Cecília, que está sentada aqui. Ela veio aqui para o time e está trazendo coisas muito bacanas, essa interação na psicologia para o paciente, para os familiares e para os médicos. Essa semana, ela fez um trabalho com os médicos e foi bem legal. Então, às vezes, mesmo sendo médico, o pessoal tem dificuldade de interagir e de perceber a dificuldade do deficiente visual. A gente mesmo dá fora com frequência. E aí, ela estava fazendo um trabalho com a gente para a gente dar um pouco menos de fora. E tem, formando aqui também, a Fabiana, que foi uma grande aquisição do grupo. Ninguém vai deixar a Fabiana embora, porque ela é biomédica, mas a gente quer que ela fique no time, porque o biomédico, com a especialização dela, dá um olhar diferente ao trabalho que a gente faz. Então, ela consegue olhar as mutações de uma forma muito mais profunda e ajuda bastante o nosso trabalho. Ela vem somar muita coisa para a gente. A gente está começando a ter uma parte cirúrgica e da equipe, com o Dr. Uber e o Dr. André. E talvez a gente tenha mais gente aí nessa área. Quem participou do estudo de coroneremia, conheceu também a equipe da pesquisa. A Lucy, a Ana, o Caio. O Caio faz a parte de imagem. A Ana e a Lucy, eles não estão aqui hoje. Mas é quem faz toda a organização dos pacientes. O Sr. Jarbas, eles que ligam, que agendam, que falam, não esquece de vir. E depois recebem o pessoal lá. Então, é parte da equipe, é super importante. Eu não conseguiria fazer isso tudo se não tivesse uma equipe por trás. Estou mostrando isso para vocês, para vocês entenderem que a coisa tem que ser em conjunto, tem que ser multicêntrica e tem que ter essa organização toda, cada um fazendo a sua parte. Então, eu acho que mais do que... Bom, estudo de célula-tronco, eu sei que já vão levantar a mão para perguntar antes de eu acabar de falar aqui. Tem estudo nessa área. Aqui na escola, a gente tem o estudo que já estava acontecendo. Agora, a gente está se reorganizando. Vieram mais médicos para o time. A gente está organizando um time maior nesse estudo de célula-tronco. É uma perspectiva, mas é uma perspectiva que ainda não está boa para a gente dizer que vamos sair colocando célula-tronco nas pessoas. Não, a gente ainda tem que aprender muita coisa, mas pelo menos a gente está nesse momento de entender a primeira pesquisa que a gente fez na fase de redação do estudo para a publicação e planejar qual vai ser a próxima etapa. A gente tem centros internacionais também ligados nessa pesquisa. Então, vamos ver se isso também caminha. Isso não está fácil nem nas outras pesquisas internacionais que a gente viu lá na árvore. Tem muito interesse comercial de que isso dê certo, mas benefício comprovado ainda não. Então, a gente tem que ir com muita calma nessa hora para fazer as escolhas corretas e poder orientar os pacientes da melhor forma possível. Tá?